Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários, frase de Santa Paulina. Eu sou Heloisa Rosa de Souza, sou de Imbituba e a Miraculada do Primeiro Milagre. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu no dia 23 de setembro do ano de 1966, quando eu me encontrava no Hospital São Camilo, internada com uma forte hemorragia, com dois médicos à cabeceia e lá, em um certo momento, os médicos chamaram a minha família, chamaram o meu esposo e avisaram que não tinha mais volta. Então, como na época, para a felicidade dos meus familiares e da minha cidade, as irmãzinhas dirigiam o nosso hospital. E elas sim já sabiam de Paulina, já estavam recebendo cartas de pessoas que estavam recebendo o milagre. Então, elas levaram as minhas irmãs, alguns dos meus familiares, até a Capela do Santíssimo, e dobraram os joelhos e pediram à Madre Paulina que intercedesse junto de Deus por mim. Então, elas fizeram um rodízio, aquele resto de tarde e à noite, tinha sempre alguém com alguma enfermeira, rezando na Capela do Santíssimo. E eu estou aqui, com a graça de Deus, eu me curei, foi cessada a hemorragia, eu já pude sair da mesa, porque a essas alturas eu estava na mesa desde as seis e meia da manhã. E já eram mais de dez horas da noite e o médico não queria me tirar da mesa, achando que eu não ia chegar nem até o quarto. Meu marido queria me levar para trazer para Florianópolis, mas eles todos dois disseram que não tinha como tirar. E no depoimento deles, eles mesmo disseram que a medicina não tinha mais o que fazer. Mas como Deus é muito grande, e Santa Paulina, que também sofreu e fez muitas coisas boas, também me curou. Então, eu agradeço muito a Deus, todos os dias, a Deus, a Santa Paulina, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, porque elas sim mostraram Paulina. E através deste milagre, eu pude criar meus filhos, ver meus netos nascer, meus filhos casarem, meus bisnetos. E com a graça de Deus, ainda estou aqui, não sei até quando, mas sou muito agradecida a Deus e a Santa Paulina. Obrigada. 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 Obrigada.